e aí galera aqui é o absinto hoje vem gravar um vídeo sobre um plug-in de elevador que é o v10 lift eu tenho dois vídeos de plug-in elevador já esse aqui é um novo tá vou mostrar um pouco do box dele que é esse daqui ó isso aqui são os comandos tá vendo mas fazer dele é bem rápido não é tudo isso aqui não tá vendo aqui algumas permissão também sempre se for permitir para player construir é esse daqui reparar reparar master tá vendo administrador só que você não precisa colocar administrador se for op tá ligado aí não precisa aqui é se atualizar o plugin anunciar tá vendo vamos ver se é uma coisa baixa aqui tem algum tutorial para mostrar também como que faz ele tem alguns vidinhos aqui vamos subir aqui a etapa 1.3.2 aqui tá vendo mas funciona 1.4.2 ele tem quase nove mil download então é bem utilizado tá vendo vamos lá então já vou mostrar direto no server porque aqui não tem nada vamos lá jogo aqui plugin liga o server e abre minecraft ele tá sem erro no cmd dia tá até online já vai peraí chá de dia time 3 fora eu fiz dois modelinho aqui que vocês podem ver ó um pequenininho e o grandão dois tipos de elevador tá vendo aqui seria como que é já montado você pode clicar aqui ó tá vendo já porque cabão já buscava dois já boticaba é aqui embaixo a boticaba 2 lá em cima clica o direito para selecionar o esquerdo na na placa aí é só esperar ele tem um dele em maldito a lá agora subindo vamos filho vamos aí tá vendo ó ele desse jeito ó esse aqui é o pequenininho aí a casa tivesse lá embaixo aqui apareceu ele tá jabuticaba 2 elevador aí você clicar no botãozinho você clicando no botão ele vai descer algum dia ele desce aí tá vendo ele vai descendo como se fosse elevador mesmo demora até umas horas para descer desceu tudo aqui já o grandão já tá vendo seria clicar aqui com o direito lá também o direito seleciona andar 1 andar 2 eu vou pôr 2 com direito depois que o esquerdo aí é só esperar subir eu já mostrei pra vocês né eu não vou ficar subindo esse negócio não você pode ver que ele já sobe automático até mais rápido quando não tem peso tá vendo tá aqui ó vamos lá então vou criar um aqui na frente que já faz os quadradinhos quatro aqui aí você pode cercar em volta tá vendo você pode colocar qualquer bloco em volta não precisa ser isso daqui que eu tô colocando fazer até aqui que tá bom faz uma frente aqui cerca ele coloca aqui essa parte de cima não pode ter esse quadrado em cima também tá vendo se não vai bugar ali aqui é o local do botão e aqui em cima também tá vendo ali a parte do botão aqui é o quadradinho aí você vai colocar uma placa aqui escrito ver 10 lift fecha da undone vai ficar assim tá vendo tá vendo agora você vai fazer um criat lift create para selecionar os quadrados dá um enter fica sem nada a mão aí vai clicando direito 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 e da placa direito pronto agora que você vai criar de 10 lift create e o nome elevador pronto tá vendo editor inable agora aqui só como você pode pôr uma mensagem quer ver 10 lift flor add um bom você pode pôr o primeiro andar segundo andar eu vou pôr um então eu adicionei a mensagem agora eu vou dar ver 10 lift input add seria para selecionar a área que vai clicar com o botão também seria aqui ó clico direito a lá pronto input criado aí você vai aqui em cima repete ver 10 lift flor para colocar a mensagem add 2 dá um enter faz o v10 lift lift input add e clica aqui também direito clicou com os dois né agora você vai colocar os botãozinho pode colocar antes já não faz muita diferença colocar depois o botão vai colocar uma placa aqui vai ver 10 lift fecha aqui e o nome embaixo dessa parte que ele é doador que eu criei lá da undone volta aqui embaixo faz o mesmo aqui o nome da undone agora você dá um v10 lift edit para ativar tá vendo agora seria aqui e aqui no botãozinho e olha lá tá vendo ele desceu mais um andar ainda é assim que vai ficar tá vendo aí fica metade do bloco aqui vamos ver eu vou aqui em cima eu vou na placa direto primeiro clica na placa direito você pode ver o 12 que é o nome que você colocou lá eu vou para o 2 depois com o esquerdo é só esperar e subir minha minha mãe tomar água gelada que tá cada uma hora ele vai demorar um pouquinho também vai sobe força subiu pronto esse aqui esse elevador tá vendo é parece o 2 aqui e o 2 aqui que ele tá no andar 2 aí para voltar você clica no botãozinho se tiver embaixo você pode ver que ele está aqui ó tá vendo você pode cercar essa área aqui é mais recomendado se tiver aqueles prédios gigantes ligado fazer um elevador assim é bem realista fica bem legal se tacar vai descer vai ser mais um apareceu ali a mensagem está vendo apareceu um de volta ali o elevador acho que é isso a galera valeu se gostou de joinha favorito vídeo inscreva no canal falou